Relatórios internacionais sobre economia estão reconhecendo o crescimento dos índices brasileiros depois de medidas tomadas pelo governo, como a nova Previdência e o programa de privatizações. Vamos então até o Palácio da Alvorada conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela vai explicar tudo pra gente. Lu, bom dia. Tem reunião hoje por aí, né? Bom dia pra você, Renata. Tem reunião, sim. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. E é por causa dessa reunião que o presidente Jair Bolsonaro passa a manhã dessa terça-feira aqui no Palácio da Alvorada. É a reunião do Conselho de Governo, a primeira que acontece em 2020. Essa reunião, ela é semanal, reúne todos os ministros e é realizada desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o mandato. Nesse encontro, os ministros apresentam o que cada pasta tem feito e discutem os próximos passos. E bem cedinho, às 8 horas, em ponto, o presidente e todos os ministros estavam aqui na porta do Alvorada pra participar do hasteamento da bandeira. A cerimônia foi bem rápida, o presidente aproveitou pra cumprimentar os turistas, como já é de costume, e aí eles entraram pra essa reunião. E agora uma boa notícia pra economia brasileira. O FMI elevou a previsão de crescimento do Brasil pra este ano de 2% pra 2,2%. Um dos motivos, segundo o FMI, foi a aprovação da reforma da Previdência. Mas as medidas de recuperação da economia também fizeram com que o Brasil subisse da sexta pra quarta posição entre os principais destinos de investimentos estrangeiros no mundo no ano passado. O presidente Jair Bolsonaro comemorou e, pelas redes sociais, ele disse que a confiança está de volta ao Brasil ao publicar que o país está atrás apenas dos Estados Unidos, da China e de Singapura. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações.